Você montou aquele PC sensacional e agora a única coisa que falta para você jogar melhor do que o Fallen é ter um bom monitor. Mas qual monitor eu devo escolher? O que eu devo priorizar? Eu devo priorizar resolução, qualidade de imagem ou devo priorizar a taxa de atualização, tempo de resposta? É melhor eu comprar um 4K 60Hz ou pegar um 1080p 144Hz? Qual vai me trazer a melhor experiência? Qual que compensa mais? Para tentar responder essa dúvida, eu vou passar um pouquinho aqui da minha experiência e apresentar para vocês quais são os pontos positivos e negativos de cada escolha. Com padrão full size e teclado numérico, layout ABNT2 brasileiro, sistema anti-ghost, N-key rollover em todas as teclas, switches Outemu Blue, keycaps em double shot injection e 8 teclas multimídia, o Redragon Rudra vai muito além do básico. Confira mais no link na descrição. Primeiro aviso importante é que se você está procurando um monitor que vai te fazer jogar igual o Fallen, eu tenho aqui um aviso muito importante. Não vai ser um monitor que vai te fazer jogar igual o Fallen, tá? Existe muita gente aí com monitor de tubo te dando uma surra enquanto você está com um monitor de 240Hz. Isso é um fator determinante para a qualidade do que você vai receber de experiência na hora de montar o seu PC. Eu já disse várias vezes aqui para vocês que o monitor muitas vezes é relegado a uma importância menor do que ele deveria ter na hora de montar o seu computador ou na hora de fazer um upgrade. Tem muita gente por aí com um PC da NASA rodando com monitores de 17 polegadas, 1600x900 ou monitorzinho Full HD de 22, 24 polegadas e fazendo upgrade um atrás do outro e sem receber em troca uma experiência positiva. Afinal, o monitor é justamente onde você vai enxergar a qualidade do FPS ou enfim, onde você vai enxergar toda a qualidade visual que o seu computador, o seu setup pode apresentar. Então, de nada adianta você montar um baita setup e esquecer do monitor. Mas, claro, na hora de fazer esse upgrade ou na hora de montar a configuração, fica a dúvida. Qual monitor eu devo escolher? Não sei. Primeiro, é importante saber qual é a finalidade, né? O que vai ser o principal no seu PC? Qual é o seu principal objetivo? Falei brincando em relação ao Fallen, mas sim, tem muita gente que opta por montar um PC para jogar competitivo. E quando eu digo competitivo, não é só quem vai participar de campeonatos, não. Tem gente que realmente gosta de jogar e se divertir, mas a sério, por assim dizer. Então, é um cara que quer jogar, de repente, um CS, um Rainbow Six ou jogos que realmente precisam de um tempo de resposta interessante e que o monitor vai proporcionar isso. Você deve escolher um monitor com a maior taxa de hertz e o menor tempo de resposta. E isso fica bem claro porque você realmente precisa ter um tempo de resposta menor possível, né? E uma taxa maior, o que vai acabar conciliando para você ter uma reação melhor nos games. Muita gente diz que isso é bobagem, que o olho humano não enxerga mais do que x-hertz, cada vez inventam uma coisa. Mas o fato é que já houveram alguns testes que comprovam, na prática, que acaba beneficiando mesmo. Você tem um desempenho melhor para quando joga mais a sério nesse sentido e onde cada milissegundo pode fazer a diferença. Nós tivemos um teste no canal do Linus, onde eles fizeram uma câmera super lenta para poder justamente mostrar essa diferença. E sim, uma taxa de hertz maior e um tempo de resposta menor trazem um benefício prático. Não vamos chegar na paranoia, claro, você vai tentar encontrar o melhor equilíbrio nisso. Eu diria que o melhor dos dois mundos seria algo entre um milissegundo de resposta e, preferivelmente, acima de 120 hertz para quem vai jogar mais competitivo. Mas existe um outro fator importante que vai acabar afetando tanto para quem quer um monitor 144, 240 hertz, para quem quer um monitor 60 hertz, que é justamente o painel, a qualidade do painel. Então nós temos algumas opções no mercado como TN, IPS e... qual que é o outro mesmo? Porra, me ajuda aí, Edmon, que esqueci. Painel VA. Espera um pouco. Onde é que eu estou? Isso aqui não é o meu quarto. Isso. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui que a gente acaba enfrentando várias vezes, que é o monitor IPS e o TN. O que nós temos aqui são os extremos. Nós temos o painel TM, que tem um tempo de resposta menor. E nós temos o IPS, que tem um tempo de resposta normalmente maior. A vantagem do monitor IPS é justamente a diferença na qualidade das cores. Então a gente tem uma fidelidade maior de cores e o ângulo de visão. Nós temos um ângulo de visão maior no monitor IPS. Então é aquele caso de você olhar meio de lado para o monitor e as cores já começaram a ficar meio estranhas, começar a ter alguns fantasmas, umas coisas esquisitas. Claro que as diferenças avanças, você vai se aprofundando, existem alguns pontos técnicos mais importantes para se apurar, como o fator de brilho. Mesmo na hora da escolha dos monitores em relação à qualidade, existe ainda o HDR, que faz sim muita diferença. E um HDR de qualidade é mais importante do que só ter HDR. Do ponto de vista do entusiasta, ou do ponto de vista de quem procura mais qualidade, do entusiasta por competitivo ou do entusiasta por qualidade, nós temos aqui um ponto de equilíbrio, que eu acho importante em ambos, que é o suporte a FreeSync e G-Sync. Você talvez não tenha notado, mas no seu monitor de 60 Hz, quando você está jogando um CS ou qualquer coisa com uma taxa de atualização muito alta, o que você encontra é muito screen-tearing. Sim, o que é screen-tearing? Sério que você nunca notou o que é screen-tearing? Bom, o que é screen-tearing basicamente é uma quebra de imagem. Então isso a gente consegue notar facilmente no uso no dia-a-dia nos monitores, que é aquela quebra. Basicamente a gente vê um frame atropelando o outro, a gente vê metade de um, metade de outro. Então o FreeSync e o G-Sync acabam ajudando nessa sincronia dos quadros e para que você consiga utilizar uma alta taxa de atualização sem ter esse prejuízo. Ainda para quem está buscando uma qualidade maior, talvez o interessante seja aumentar sim a resolução. Mas fica atento, porque para começar a fazer diferença em relação à nitidez, nós temos que buscar um monitor de pelo menos 27 polegadas para resoluções como 4K. Abaixo disso realmente é bem inútil você montar um monitor 4K. Eu trouxe para vocês recentemente aqui um vídeo falando sobre o monitor BlueCase 4K e ele ali já é o ponto, sabe, base para você ter um monitor 4K. Dentro do 4K existem monitores que priorizam algumas coisas, como eu disse para vocês, existem já monitores com taxas de atualização maiores em 4K, mas eles são muito caros. E mesmo para quem busca isso não faz muito sentido, afinal, por que você iria buscar um monitor com alta taxa de atualização em 4K se você já tem isso em 1080p? Isso não é exatamente um equilíbrio, né? Você tentar puxar o entusiasta por, enfim, tempo de resposta ou taxa de hertz para 4K. Porque isso acaba entrando em conflito. E o que eu quero dizer com conflito? Os monitores saindo na mão? Quase isso. A quinta série não me deixa parar de ficar pensando nos dois monitores saindo na mão. Mas, na verdade, o que acontece é que existe um outro fator que também tem que entrar na equação, é o que você vai usar para empurrar esses monitores. Para você empurrar um monitor em 1080p 144 Hz, principalmente em jogos competitivos, dificilmente esses usuários vão optar por setups com configurações no Ultra. Então, um cara que joga CSGO normalmente joga na qualidade mínima. Um cara que joga PUBG no competitivo normalmente joga no mínimo. E um cara que joga Rainbow Six normalmente joga no mínimo. Então, não é a prioridade para ele, por exemplo, ter a placa de vídeo mais poderosa do mercado, porque ele não vai forçar a placa de vídeo ao extremo. Ele vai acabar forçando o processador. Então, para esses casos, é importante que se você quer empurrar bastante FPS e uma taxa de hertz alta, que o seu processador seja a prioridade. Para quem utiliza 4K, para quem utiliza resoluções mais altas, até como 2.5K ou 4K, e preza pela qualidade, aí sim você normalmente vai jogar carga mais em cima da GPU. E mesmo hoje em dia ainda não é fácil você ter um setup para rodar tudo no Ultra em 4K. Então, leve isso em consideração na hora da escolha. Eu, particularmente, ainda sou fã de uma das resoluções que são, bom, das mais injustiçadas, que é a de resolução 2.5K. É a resolução do meu monitor do dia a dia e eu considero o ponto de equilíbrio. Eu tenho um monitor 144 Hz, 1 milissegundo painel TN, então eu perco um pouco ali na fidelidade de cores e nos ângulos, né? Mas eu tenho um ótimo tempo de resposta, 1 milissegundo, e temos uma ótima taxa de atualização, 144 Hz. E vou dizer para vocês que até 2.5K é difícil alcançar o range total do monitor em games que prezam mais pela qualidade. A minha sugestão é que se você busca o máximo de taxa de atualização, o mínimo de tempo de resposta e quer gastar o mínimo possível, vá de 1080p. Mas opte por pelo menos umas 27 polegadas, eu acho que vai dar uma experiência realmente muito boa. Se você preza pela qualidade, mas quer equilibrar um pouco, 2.5K já vai te trazer uma ótima experiência e vai te trazer uma diferença bem grande em relação a 1080p, apesar de não parecer pelos números, né? Saindo de uma resolução para outra. E para 4K, como eu imagino que você está procurando qualidade, né? Você está prezando mais pela qualidade do que pela adrenalina, 144 Hz, temos bons monitores 4K 60, já com FreeSync, já com G-Sync, IPS. E um último adendo, se você tem um monitor, seja ele 1080p ou 4K, com alta taxa de atualização, mas não possui o hardware ou, de repente, o jogo que você joga na qualidade que você quer, não atinge o range máximo. Calma, gente, o seu monitor não vai explodir, você não vai ter nenhum tipo de problema no meio da sociedade só porque você não está utilizando o range máximo. Na verdade, você ter um monitor com um range alto, 144, 120, 240 Hz, a vantagem é justamente você ter esse range. Então, dentro desse espaço, você consegue utilizar um monitor sem ter esses incômodos, por exemplo, de você ter ali um screen tearing. Então, ajuda bastante e esse range é justamente para ter um range maior. Fique atento porque mesmo monitores com range maior... Acho que agora é a hora do caminhão de lixo, deixa ele terminar, peraí. Mas fique atento porque para monitores FreeSync e G-Sync existe uma coisa que chama ali a faixa de atuação, por exemplo, dessa tecnologia. Então, o FreeSync é um bom exemplo disso. Normalmente, os monitores G-Sync têm um range bem grande, né? Mas os monitores FreeSync, em alguns casos, têm um range de atuação muito pequeno. Então, às vezes, você tem um monitor 144 Hz, mas ele só vai atuar acima de 90 Hz. Então, fique esperto porque em monitores como 60 Hz, 75 Hz, você ter um range pequeno não é exatamente um problema. Afinal, você não vai querer que oscile muito dentro daquela quantidade de FPS. Você não vai querer que, por exemplo, ele caia de 75 para 40, para 20 FPS. Isso é um problema na tua configuração. Então, ter um range ali de 20 a 30 Hz é até aceitável, apesar de existirem monitores com ranges bem maiores. E, enquanto que em FreeSync, dificilmente você vai encontrar um monitor que não tenha um range muito bom. Às vezes, de 0 até 144 Hz, 120 Hz. Ou seja, do mínimo até o máximo. Mas em FreeSync, tem algumas pegadinhas nesse sentido. Então, dadas aí as observações, eu quero saber de você. Qual seria a sua escolha? Você iria preferir um monitor com uma resolução mais baixa, mais com uma alta taxa de Hz, com um tempo de resposta baixo? Você iria dar preferência para o IPS, mesmo com um tempo de resposta maior? Ou para um TN da vida com uma taxa de resposta menor? Qual seria a sua opção? Qual seria a sua combinação perfeita? Você prefere a qualidade? Prefere taxa de atualização? Prefere resolução? Tamanho de monitor? Qual é a sua prioridade? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima.